Viva Santa Luzia! Viva Santa Luzia! Mossa oró com alegria! Então nós lembramos que o Andor será levado pelo povo nos braços Então quem quiser já revezando com os homens no Andor Já pode ir levando também, porque o Andor será levado por todas nós Por todos que caminham na próxima sessão Com mais forte, vamos gerar um grande salve de paz Acolhendo Santa Luzia Viva Santa Luzia! Santa Luzia está saindo aqui Está saindo da paróquia do São Paulo Santa Luzia, pedi a Jesus Que sempre nos dê Nos olhos da luz Santa Luzia, pedi a Jesus E sempre nos dê Dos olhos da luz Aplaudamos todos Com muita alegria Com muita alegria Oh Santa Luzia, oh Santa Luzia Oh Santa Luzia, pedi a Jesus Oh Santa Luzia, pedi a Jesus Oh Santa Luzia Vamos iniciar a procissão, amados irmãos e irmãs Aplaudamos todos Aplaudamos todos Com muita alegria 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 Santa Luzia, pedi a Jesus Que sempre nos dê Que sempre nos dê Aplaudamos Aplaudamos todos Crianças E atletas Crianças 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 E organ amados Pernas Subviver Aplaudamos tudo Dada As nossas suas coisas O mal Por Santa Luzia, pedi a Jesus Voltaremos instantes de outro percurso na procissão de Santa Lucia.